Irmão, o outro grupo aqui tá me formando que é um delegado, é um delegado. De qualquer forma é um colega também, fode. Fala rapaziada, tô aqui de serviço aqui no Jacaré, sou rádio operador. Essa ocorrência chegou pra gente aqui, que mataram aqui na rua dentro do Jacaré. E informação aqui de populares aqui, colaboradores que foi aqui dentro mesmo que mataram ele. Ai rapaziada, peguei uma ocorrência do 22 aqui. Mataram o delegado, deixaram dentro da mala, mano. No Cobalt aqui, frente ao Arará. Epico. DH todo aqui, já quero invadir favela, caralho. A polícia tá dando tiro vacio. Paraná, caralho. Caralho! 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 Adaire! Adaire! Legenda Adriana Zanotto